fascinados por lobisomens o canal que traz a você inscrito investigações relatos informações aqui você também fica por dentro das melhores e mais fascinantes histórias do Brasil que ocorrem em nosso território fascinados por lobisomens cada oeste criado por lisa rovia roteirista escritor poeta e aquele que sempre está por dentro dos acontecimentos reais dos lobisomens e tranquem as portas e fechem as janelas e atende-se com o ônibus os nados e os grunhidos respiração ofegante passos pesados e agito de cachorros pois um ou mais lobisomens podem estar na área olá amigos fascinados por lobisomens hoje eu vou apresentar para vocês um relato da cidade de araçatuba no estado de são paulo ocorrido há muitos anos atrás e o mesmo será narrado pelo próprio inscrito confiram Boa tarde de dizer tudo bem então meu eu quando eu era pequeno meu avós são todas da Bahia e a minha avó as vezes eu eu fazia a malcriação para ela né você sabe com como que a criança né Ela falava que um bicho ia me pegar Bicho papão Eu tinha o que? Eu tinha uns 5 anos, 6 anos de idade Aí, meu Ela falava que Homem misturado com lobo Aí eu falava, vó Eu almocei agora, desculpa Vó O que é lobo misturado com homem? Ela falava É lobisomem Lobisomem, vó? É, isso existe Não sei o que, não sei o que, beleza Falou, eu pegava E fazia arte, né, que toda criança faz arte E fui crescendo com isso Aí, nos meus 11 Pra 14 anos, eu cheguei nela e falei Vó, existe lobisomem, mesmo a senhora Falava pra mim botar medo Aí ela pegou e Falou, não, existe sim, lá na Bahia Na Bahia tem Eles aparecem É época de quaresma E tem um livro que eles lêem lá São Cipriano Um livro negro lá Que Eles falam a palavra lá E eles começam a se transformar Aí eu cheguei na minha avó e falei Mas, vó, mas Por que que eles fazem isso? Porque Aí ela pegou e falou É, da mesma maneira que existe o bem Existe o mal também Enfim Aí eu fui crescendo com isso na minha mente, né Tive sonhos com isso e tal Aí, rapaz Aos 18 pra 19 anos Eu ia lá, passava o ano novo Fundiando com a minha avó E a gente ficava conversando sobre isso Aí a minha tia Entrou na conversa Nossa, falou Ah, Renato, existe mesmo Inclusive Alguns anos atrás Quando o Paulo nasceu Ele era recheio nativo Ele não era batizado Esse O lobisomem foi lá em casa Começou a arranhar a porta Aí, pra me espantar ele Eu peguei um facão E comecei a passar Entre a porta, assim, ó Aí eu fiquei assim, né Meu, será que existe mesmo? Sempre naquela dúvida E ela contou Realmente que Foi em tempo de quaresma Que a minha tia pegou um facão assim E começou a rastrar No vão da porta, né Lá na Bahia As portas tem um vãozinho, assim Enfim Aí, os anos passaram Tal Hoje eu tô com 39 anos Há 4 anos atrás Eu agora vou contar o meu caso 4 anos atrás Eu fui trabalhar lá em Aracatuba E Fui trabalhar lá, né E fiquei vendo no YouTube Relatos sobre lobisomem E Os lobisomem, eles Ficou mais na mata, né Mata escura Tal Aí, rapaz Eu trabalhando lá Isso aí ficou na minha mente, meu Fiquei olhando Fiquei olhando pra mata Era de dia Aí comecei a trabalhar Tal Trabalhei Fiz o serviço lá em Aracatuba E vim Pra São Paulo Capital Onde eu moro, né Só que antes de vir pra capital Eu e meus patrões Eu e meus patrões A gente parou no ABR, né Pra comer alguma coisa E nesse dia Eu comi lanche Pão de queijo E tomei refrigerante Nem cerveja eu bebi Aí A gente comeu e saímos, né Pra ir embora Aí eu olhei pro céu assim E vi aquela lua de sangue, meu Falei Meu Deus do céu Que lua é essa? Uma lua de sangue mesmo Toda vermelhona Aí, Lisael Vai vendo, meu Eu peguei E entrei no banco de trás Eu já fiquei arrepiado, mano Falei, mano Será que eu vou ver essa Essa besta, né Que lobisomem é uma besta É do inferno Besta fera, né O lobisomem Lobo com homem, né Coisa do inferno Aí, rapaz Eu comecei Aí sentei No banco de trás E fiquei olhando assim, né Falei, meu Se existir Eu vou ver hoje Não é possível isso aí Existir Homem com lobo Que ridículo isso Eu duvidei Duvidei da existência Vai vendo, Lisael Aí sentei E a gente foi Passamos por Campinas Aí, quando chegou ali Perto de No seu local Era entre Campinas Era Araçatuba, né E Campinas No meio, assim Antes de a gente sair Em Campinas, né Eu senti um cheiro, mano Um cheiro de enxofre Sabe aquele cheiro Tipo podre E ao sentir esse cheiro Comecei a olhar na mata E tava a maior escuridão Só os carros Na BR passando Aí eu senti o cheiro E eu vi tipo Um canavial assim Certo E fiquei olhando, mano Aí eu vi um vulto, mano Vi um vulto correndo, mano De quatro patas De quatro patas Desculpa É porque eu tô almoçando Tô horário de almoço Mas enfim Aí eu vi, mano Aí eu olhei de novo Assim eu vi, mano Eu vi um lobisomem Correndo de quatro patas A cem metros Do carro Tipo, tipo de lateral Ele não tava correndo Do meu lado exatamente Eram cem metros Mais ou menos Ele correndo, mano E aí eu olhei assim, meu Eu gelei Eu congelei Eu falei, mano Existe mesmo Ao mesmo tempo que eu fiquei Gelado Eu fiquei, aliás Fascinado Nossa, existe, meu Que legal Sabe? Aquele legal Só que não legal E eu senti um gelo Eu gelei Eu vi, mano Contando isso pra você agora Eu tô todo arrepiado, mano Não é... Não é média com você, não Eu tô arrepiado só de lembrar Eu vi correndo E aí eu fiquei olhando pra ele, assim E parece que ele... Ele sentiu que eu tava olhando pra ele Foi um negócio meio que estranho, sabe? Tipo... Tipo que... Que sintonizou Eu com ele E ele em mim E o carro E o carro E o carro tava A 120 por hora Ele tava mais ou menos 90 por hora Correndo, assim E... Eu fiquei olhando, mano Eu não contei nada pro Pro meus amigos Meus patroos Que tava na Na frente, assim Do carro, né Que eu tava citado No banco de trás Porque eles iam me chamar de novo Mas eu vi E fiquei olhando, assim E ele pegou e parou E virou, assim, à direita No meio do nada Assim, no meio do mato Tinha a cana Ele saiu do canavial E foi correndo E eu observando O carro tava mais rápido Ele pegou e sumiu E eu fiquei... Eu fiquei assim Caramba, mano Não existe mesmo Nobis Não existe mesmo Desse é Esse é meu relato E... Até uma boa tarde Em tempos sagrados Profanos e sombrios O medo se torna real E nos marca por toda a vida Fascinados por lobisomens Edição de Quaresma Fascinados por lobisomens Se inscreva e deixe seu like E se inscreva e deixe seu like